E aí, galerinha! Hoje nós vamos começar a minha primeira temporada de Dragon City, primeiro episódio. Então, galerinha, vamos nessa! Bom, galerinha, como vocês podem ver, já comecei... eu comecei há muito tempo atrás. Não há pouco, a gente tem um jogo ou outro. E aí sim, nós poderemos jogar, até mesmo online com minha irmã, mas eu não quero que ela é chata. E aí sim, galerinha, deixem muito like, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Como os outros vídeos, eu não esqueci de falar isso, para vocês ativarem o sininho. E aí sim, bom, assim que vocês estão vendo, eu já tenho a questão número 7. Não desligou? Seja, já estão vendo que eu tenho a questão número 7. 21 mil. De... de ouro. E... Deixem aí nos comentários, se vocês quiserem, outro jogo que eu instale. Bom, esses jogos aqui, foi eu mesmo que quis instalar. Mas se vocês quiserem, outros jogos que eu instalar, é só vocês falarem aí no comentário. Deixem aí. E aí... Que jogo 2, gente. Sim, gente, eu tô querendo pegar um... Um dragão muito forte. Bom, eu acho que eu tô com o... Mônica verde. Um dragão muito forte. Esse dragão aqui. Esse dragão verde. Se esse dragão vem aqui, parece que é um sapo, sabe que tá muito bem, eu quero pegar esse dragão aqui, parece que pra mim que ele é muito forte. Nossa Senhora, é um doceão que vai pegar o outro lado que vai pegar. O senhor, 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 está bem, eu quero dar um pai de caráter de fora de fora de fora de fora, e por ele estaria a emboricado. E eu vou me dar esse selfie. Um milhão milhão Ah é, tem que mostrar alguns da gôs Espera aqui, vou mostrar Aqui eu vou mostrar Aqui eu vou levar a ser um pé que nos da gôs Aqui eu sei se negou Aqui eu vou mostrar Dragão do Teu Dragão do Chama Dragão Rocha Quente Dragão do Mar O Nono É, quem não sei como foram esses dragões Seis, lama, sete, cachoeira Oito, nevasca Então eu tentei outros Nove, nuvem Dez, natureza Assim carinha, o dragão é bem forte Que eu quero pegar, não é esse É esse assim Mas eu tô mostrando como foram esses dragãozinhos Eu não tenho muito diamante Hoje eu sei lá que tem um diamante assim Um outro dragão forte que eu quero pegar é também esse cara São muito fáceis pra não fazer São muito fáceis pra não fazer É só que se não é possível Não precisa fazer nada Não precisa fazer nada Como é que ele dragão? Ah, vamos lá Olha Eu não sei se deu Ou é Ao contrário Ao contrário É Água e fogo Certei Água e fogo Eita peste Quanto ouro rapaz É Eu vi É Eu tenho que tentar estar lá É esse negocinho aqui Esse negocinho É Eu não sei que tem Voinho Não Ele tem Voinho na frente Você tem que saber É Eu também tenho que ouvir É E quem tiver esse jogo aqui, Dragon Short, vou dar uma dica sempre primeiro, depois de procurar esse dragote feio, você sempre, depois de procurar, vem aqui nesse livro, nesse livro aqui que tem o número de tantos dragões que você tem, entre em coleções e a peste no Dragão Amor. Então, você vai, abre e veja de que tipo ele é feito, que no caso ele é um elemento. Você vem aqui e faz, mas eu não sei que ele é um elemento, que ele é um elemento. Merda É assim, galerinha, vocês falem aí nos comentários, que é o que eu consigo. Tá bom, tá bom. E é? Já tava só! Esse episódio é um novo dragão. O dragão é... O dragão é... O dragão é... Opa, artes massas. Eu achei que não está não, então é um doze. O dragão é doze. Eu nunca sei. É, eu acho que não 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 é. Se eu falei, quando você me fala, eu vou brincar de futebol, tá? Vocês sempre vão ver qual é o elemento mais forte, entenderam? Tipo assim. Terra tira bastante dano de água. Então aqui já tem o dragão de terra. Já já tem o dragão de terra. Desculpa. Ó, você sempre se vai adicionar. Um dragão... De gelo... De fogo, sempre vai perder. E se ele tiver... Um ferro do lado, não tem nada a ver. É sempre o primeiro signo da frente. É o que ele é feito de verdade. Por isso que eu gosto. Eita. Tá servindo. Mas bora começar a batalha. Assim, galera. Se vocês quiserem também que... Que eu aumente o poder do meu dragão. Eu só falo aí qual... Qual dragão você tem que aumente o poder do meu. Três... Ahi... Tô indo lá. Ainda não Jeff. E não morreu. E aí 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 E agora eu vou ser morto pelo outro. E morri, parece um buvaçã. O buvaçã é o meu menino. E agora eu matei ele. E aí! E aí! E aí! E aí! Fui! E aí! E aí! E aí!